Quando eu falo origens emocionais, como descobri, a resposta é a primeira coisa é estar disposta a olhar para a sua história e para as dores da sua vida. Pergunta mais comum que eu recebo, as perguntas mais comuns que eu recebo, são sempre sobre alterações no ciclo, né? E é muito louco a gente observar que até hoje, né? Quer dizer, o nosso movimento feminino, o movimento feminista vem evoluindo e agora a gente vem tomando o lugar que é nosso por direito, né? Mas essa coisa da gente sempre esperar que outra pessoa responda para a gente o que é que está acontecendo no nosso corpo, se a gente parar para observar, é muito louco ver isso. Que nós mulheres temos uma cultura de terceirizar as respostas, de querer que outra pessoa fale para a gente o que é que está acontecendo aqui, né? E esse é um sistema criado justamente para que a gente não possa ter autoconhecimento, para que a gente não possa olhar para as nossas dores e entender que esse sintoma aqui, o remédio que eu posso tomar e eliminar o sintoma é temporário, é paliativo. Porque o corpo é o último lugar que aponta dores que já estão acontecendo em outras instâncias, em outros campos. É aí que vem o campo emocional, o campo energético, o campo espiritual, né? Então eu recebo muito esse tipo de pergunta. E uma outra coisa também é assim, ah, eu tenho muita infecção urinária, qual que é a origem emocional? E eu entendo essa expectativa, e eu entendo essa cultura, né? Porque eu também vivi tanto tempo terceirizando respostas a respeito do meu ciclo, do meu corpo, da minha síndrome de ovários policísticos e tudo mais, né? E qual que é o propósito aqui? É justamente mostrar que todas nós podemos, com um pouco de autoconhecimento, ou melhor, o mais difícil para nós mulheres é nos dedicarmos a nós mesmas. Parar tudo e falar, peraí, deixa eu olhar agora o que é que eu preciso na minha vida. Eu tô feliz no meu trabalho? Como é que eu tô com a maternidade? Como estão os meus relacionamentos? Parar e olhar pra nós mesmas, pra gente conseguir ter um tempinho praquilo que tem que ser prioridade, né? Que é o nosso bem-estar, o nosso silêncio, a nossa meditação. Se a gente para um pouquinho, a gente começa a ouvir as respostas que a gente tá procurando pra tudo na vida, e especialmente a gente começa a ouvir o corpo, se conectar com o corpo, né? E aí fica muito mais fácil da gente acessar o vislumbre de que origem emocional de qualquer doença não é uma enciclopédia. Porque eu e você podemos estar com o mesmo problema. Eu e você podemos ter endometriose. E sim, os fatores emocionais que fazem parte do grupo de mulheres que desenvolvem endometriose e outras irregularidades, são muito parecidos. Mas de repente, né? De repente não. Sempre a origem de uma dor é diferente, porque a tua vida é uma, a minha é outra. Eu tenho uma relação familiar, uma cultura, minhas crenças, meu estilo de vida, a minha maneira de me alimentar. E você tem outro. E aí, isso nos torna cada uma um universo diferente. É por isso que não existe uma enciclopédia, né? Embora a psicossomática e outros estudos, a própria metafísica da saúde, que é uma coisa que eu gosto muito, explica sim esses fatores comuns em mulheres que desenvolvem uma mesma doença. Mas a gente precisa lembrar que a cura de verdade, o processo de cura, ele vem da gente olhar pra nossa história, pras nossas origens, pra nossa ancestralidade, pra aquilo que a gente viveu, doeu e que provavelmente tá num campo aí, mesmo que inconsciente, me trazendo um padrão de comportamento que não tá me fazendo bem. Uma coisa que acontece demais no universo feminino, a coisa mais corriqueira, que cada dia mais a gente vem descobrindo as mil e uma formas que isso existe. São os relacionamentos abusivos. Quantos tipos de abusos existem que nós estamos vivendo há tanto tempo e repetindo padrões de comportamento que não mudam o ciclo desses relacionamentos, né? E quando parece que a gente tá começando a entender alguma coisa, a gente vê que tá só engatinhando, só conhecendo um pouquinho mais de nós mesmas. Não é um milagre, não existe uma receita pronta pra todo mundo, é um processo. Mas tudo isso começa por fazer as pazes com o ciclo menstrual.